Música Governo Garante e Profissional Saúde Fonsira se resolve o problema Saúde e Timor-Leste. Ministério Saúde Garante e o Recrutamento do Profissional Saúde Fonsira Ministério Saúde Fonsira Aprovación de su sencera ministra Centro Saúde emmanente no resina Emmanente no resina E terreno que ataca na todo emprato vela cobre Lacunas no bema que ada centro Centro Saúde Eta colía que ataca facilidade No bema que ia Posto administrativo Centro Saúde comunitária Significa que a gente se deve corra Eta aumenta tan emmanente no resina Ia eleucari A l'olara aumentan emmanente no resina Agora, Centro Saúde emmanente no resina E o dia 31 de dezembro O senhor Dijis, o diretor de serviços corporativos Foi instrução para o diretor Serviço Municipal da Saúde de Serafoto Para atuar Garante no fácil funcionamento Posto Saúde e o Centro Saúde de Serafoto Também está tendo que ataca Contratados Casuais A Cira Nivema que celebra Ser no contrato governante Termina o dia 31 de dezembro de 2023 Então, a estratégia Se ele ralou para o ministério Ralou para a atua E a continuação A continuação é agora O que é o concurso O processo de recrutamento Cira lá E a espera que até que o tempo Ele concluiu o recrutamento Cira Para o início do mês Se ele ia Obstáculo rumo Ele colocou Emocer Profissionais da Saúde de Serafoto Mas ele ia Facilidade da Saúde de Serafoto Mas ele precisa Tua Vaganebema Corrindo O tema Decisão Ministra Saúde Ele dos Direitos Amaral Conabala Estende Pessoal Saúde Cira Nha contrato Nhe determina E a fula em dezembro Tinancotuc Hamos preocupação Nhe facilidade de saúde Cira E o território nacional Tamba pessoal Saúde Menos atual O atendimento Para pacientes Cira Além de nhe Hamos posto Saúde Balon E o município Taca Provisório Tamba recurso Humano Laiha Celina Lopes Dilma Suzete GEMEN